Pessoal, hoje no programa da Tamiris nós teremos uma macarronada com nozes. Você vai finalizar o seu prato com nozes. É a guarnição. Lembrando vocês que ele é todo cheio de segredinho, mas é uma delícia. E a nossa culinária está começando! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já estão na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós vamos fazer uma macarronada que eu tenho paixão com nozes. Isto mesmo. Você finaliza o prato com nozes. É uma delícia! Fique aí, porque a culinária da Tamiris está começando! Bom, os ingredientes são os seguintes. Aqui eu tenho 400 gramas de frango. Eu vou fazer uma macarronada pequena, porque a nossa equipe aqui é pequena. 400 gramas de frango. 400 gramas de macarrão caseiro. Eu amo! Talharim número 3. É muito show esse! Agora vamos aqui para os nossos temperos. Nossos ingredientes maravilhosos, que vai deixar a nossa culinária maravilhosa. Vamos lá! Aqui nós temos a nossa cebola. Aqui eu tenho uma cebola pequena. Aqui eu tenho um tomate. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Temperinho verde, né? Congelado, infelizmente. Sal. Não vai todo este sal, mas enfim. Sempre vai o sal. Aqui eu tenho mais um tempero, que é a páprica doce. Uma delícia. Aqui nós temos as nossas nozes. Você pode esfarelar bem ela, se você quiser. Eu já gosto de deixar ela graudinha para sentir ela. Aqui nós temos açafrão e pimenta. Você pode usar pimenta, se quiser. Aqui o pessoal gosta muito de pimenta. Então, aqui está. Todos os ingredientes que nós estaremos utilizando no dia de hoje na nossa culinária. A carne de franco já fritou bem. Já coloquei a cebola aqui de cabeça. Eu estou utilizando uma cabeça de cebola pequena para média. Que você pode também usar do jeito que você quiser. Porque a cebola não importa se é pequena, se é média, se é grande. Ela é uma delícia. E ela faz bem, né? É rica em vitamina C. Então, nós vamos deixar agora fritar a cebola com o frango. E depois eu coloco o alho. Esses dias eu estava vendo, acompanhando o vídeo. Diz que nós deveríamos colocar o alho primeiro, né? Mas o alho queima bem rapidinho. Então, a cebola já demora um pouquinho mais porque contém água. Então, agora eu frito um pouquinho a cebola. Não vou deixar ela fritar demais. E depois eu já coloco o alho. Aqui é tudo no processo. Gente, eu tenho o tomate ainda. Eu vou pôr o tomate e daí coloco já o alho, né? Porque é de um jeito ou do outro. Muita gente acha que a macarronada é uma sopa. Não é sopa, ok? Então, eu vou... Eu coloquei o alho. Eu espero um pouquinho ele começar a soltar água e fica murchinho. Daí eu já coloco o alho. Então, aqui o tomate já deu uma murchadinha, já soltou um pouquinho de água. Lembrando vocês que o óleo que eu fritei a carne, praticamente tirei tudo. Só ficou mesmo a carne com óleo, né? Mas eu tirei. Agora eu vou colocar o alho. E vou colocar também... Eu vou colocar tudo agora. Porque eu vou ter que fazer esse molho. É um molho. Eu vou fazer esse molho. Então, a gente coloca o temperinho verde meio lá no final. Mas eu vou colocar assim. Eu vou colocar a páprica doce. Que eu gosto assim. Vamos colocar pimenta. Que o pessoal adora pimenta. Vamos de açafrão da terra. Como diz o doutor Léo de Assis, o nutrólogo. A comida tem que ser bem amarelinha. E isso é gostoso. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água. Vou cobrir essa panela. Para que os ingredientes se integrem bem. E que a carne pegue todo o sabor. Direitinho. E depois, nós temos o processo de colocar o macarrão. Ok? Só um pouquinho. Bom, aqui está prontinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de água. Ok? Eu vou dar uma mexidinha. Olha que delícia para você comer com um arrozinho. Gostoso demais, né? Gente, agora nós vamos colocar o macarrão. Esse talharinho, eu gosto muito. Que é o caseiro. E ele é grosso. Aqui, ele vai cozinhando no caldinho da carne. E você vai colocando água aos poucos. Entendeu? Aqui tem que ter paciência. E mexendo do começo ao fim. Para o macarrão não grudar. Ou ele cozinhar em bloquinhos. Como ele está. Porque eu não quero quebrar. Então, agora é muita paciência e calma nesta hora. Beleza? Gente, o segredo desta macarronada é você não parar de mexer. Por quê? E vai colocando água. Vai colocando água e não para de mexer. Porque o macarrão, ele vai soltando o amido. E fica aquela macarronada cremosa e deliciosa. E por isso também que você não deve deixar cozinhar demais. Senão fica unidos, venceremos. Tá bom? Então, vai assim. Os ingredientes aqui, os temperos não parecem nada. Porque já desmancharam tudo. Só vai aparecer o frango e ainda se tiver um ossinho, vai desprender do ossinho. Tá? Então, esse é o segredo. Mexer do começo ao fim. Pessoal, agora eu vou ficar aqui. Não demora muito. Não cozinhe demais a massa, porque fica horrível. Deixe al dente. E tenha paciência e calma nesta hora. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Mas com a minha culinária concluída. Poupe, poupe a festa. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Bom gente, finalizamos a nossa culinária em dia de hoje. Não coloquei luvas, tá? Mas você faz do jeitinho que você quiser em casa. As nozes, eu gosto. Porque ela fica bem crocante na macarronada. Mas você pode colocar amendoim, você pode colocar castanha. Do jeitinho que você quiser. Ou não coloque nada. Eu gosto assim. É uma delícia. Aqui, eu já tinha, né, arrumado o meu prato. Eu vou experimentar. Eu amo este prato. Hum. Hum. Vocês podem observar que o caldo, o caldinho que está aqui, é o amido do macarrão que soltou. Por isso que você vai colocando água aos pouquinhos, vai mexendo até o fim. Gente, mas é isso no programa da Tamir e o dia de hoje. Aqui está uma super dica de um macarrão delicioso para a família toda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.